E a gente abre o SBT Interior de hoje fazendo um alerta para toda a região. Uma pesquisa feita com base nos dados do Ministério da Saúde aponta que 9 em cada 10 cidades da região fornecem água com a presença de um coquetel de venenos. Mas existe uma lista ainda mais grave, gente. Aqui aponta 28 cidades do oeste e do noroeste paulista que estão com índices acima dos permitidos aqui no país. Olhando assim, a água que sai da torneira parece pura, cristalina, sem nada que possa colocar em risco a saúde. Mas essa pode não ser a realidade. Um levantamento feito por duas ONGs, uma agência de jornalismo investigativo com base em dados do Ministério da Saúde apontou que a água consumida pelos moradores de 25% dos municípios do país está contaminada por um coquetel de venenos. A gente fica preocupado com essa situação, né? Não sabemos que o futuro, né, com mais pra frente, pode dar problema na saúde com os moradores do município. O meu filho tem seis anos e tive que levar até mesmo numa pediatra porque estava dando diarreia, vômito sem parar, por causa que a gente não sabe nem o que estão usando na água realmente. Agora eu estou até mesmo comprando água, usando água de poço artesiano, porque não tem como. A gente fica com muito medo. Lourdes, no noroeste paulista, está nesta lista. O levantamento feito entre 2014 e 2017 apontou que a água que chega às torneiras dos moradores da pequena cidade tem resíduos de 27 tipos de venenos. Sete deles apareceram em quantidades acima do permitido pela legislação brasileira. A notícia pegou muita gente de surpresa. Para mim, nunca teve impureza nenhuma. Sempre limpinha, nunca vi nada de errado. Vamos procurar tomar mais cuidado, né? O município é cercado por canaviais e há constantes pulverizações de agrotóxicos nas lavouras da região. Segundo a prefeita, é preciso, quanto antes, um cuidado maior nessas áreas para evitar danos ainda piores. Eu penso que nós temos que conscientizar o agricultor da importância que tem, das medidas que eles precisam tomar para que essa contaminação não chegue realmente nos mananciais. A situação não preocupa só quem mora aqui na cidade de Lourdes. O estudo apontou outros 27 municípios das regiões oeste, noroeste e paulista com níveis de agrotóxicos acima do permitido pela legislação brasileira. Mas as outras cidades não estão livres do problema. Em praticamente todos os municípios do estado de São Paulo, há algum resíduo de veneno na água. Em 193 cidades das regiões oeste e noroeste do estado, foram encontrados entre 12 e 27 agrotóxicos diferentes na água. 16 são classificados pela Anvisa como extremamente tóxicos e 11 estão associados a doenças graves como câncer. Nesses casos, apesar do perigo, o veneno está em níveis permitidos pela legislação brasileira. O problema é que agrotóxicos são acumulativos, ou seja, não desaparecem da natureza com tanta facilidade. Alguns agrotóxicos, por exemplo, desses listados, eles são chamados de persistentes, ou seja, eles persistem no ambiente, seja na água ou no solo, cada um vai ter um comportamento. Para esta ecóloga, o estado da água é alarmante. E mesmo que a lei permita a presença dessas substâncias, a situação deve piorar se nada for feito. Ainda de acordo com ela, a legislação é muito permissiva e precisa de uma reformulação. Realmente, essa legislação está obsoleta e ela tem que ser revista, porque esses limites que são chamados, que são considerados para nós brasileiros como permitidos, eles são extremamente acima dos limites permitidos na Europa para os mesmos produtos. Segundo a pesquisa, Arassatuba, São José do Rio Preto e Presidente Prudente apresentam traços de 27 agrotóxicos na água. Nas três cidades, os níveis estão dentro do permitido pela legislação e as companhias de abastecimento garantem que a água obedece todas as especificações. Nós também procuramos a Sabesp, que é responsável pelo abastecimento de Lourdes. Em nota, a empresa afirmou que testes recentes realizados após a pesquisa mostraram que os agrotóxicos estão dentro dos níveis permitidos pela lei brasileira.